Saudações, bem-vindo ao Playstation XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Horizon Chase Turbo para você, acho que por essa você não esperava, ou talvez esperava, um vídeo de Horizon Chase Turbo com a minha voz. Mas eu acabei decidindo que a partir desse vídeo eu gravarei com a minha voz. Mas, como eu disse lá no vídeo no primeiro dia do mês, ou outubro, que eu estava cogitando essa ideia, acabou que eu cedi e vou passar a gravar os vídeos com a minha voz. Então vamos continuar nossa aventura aqui nesse game. Bora correr. Tem bastante tempo que eu não jogo, porque eu tinha gravado vários e vários vídeos em sequência. Bom, vamos fazer Tazma... Taz... Tazmahal. Trepúsculo Real. Três voltas. Bora. Não lembro se eu desbloqueei algum carro no último vídeo. Eu acho que eu desbloqueei sim esse aqui, não foi? Não tenho certeza. Chegaço. Ó, bonito. Gostei. Vambora. O esquema dos vídeos não vai mudar. Eu vou... Vou jogar até... Ah, é difícil. Vou concentrar enquanto eu falo. Eu vou jogar... Uma vez a corrida. Se eu perder, eu corto pra quando eu ganhar, né? Porque às vezes eu fico tentando e tentando em várias e várias vezes. E não prometo pegar todas as moedas também. Porque conforme você avança, tá ficando cada vez mais difícil. Um sexto. Um sexto. Isso não é bom. Ah, não! Vai ter que ficar pra última volta. Até que esse carro tem um bom consumo de gasolina. Não bebe muito. Peguei no máximo um galãozinho. Hoje, contando com esse. Essa curva é meio merda. Eu tô colado. Ah, você é o primeiro colocado. Só perco agora se eu fizer merda. Ou muita merda. Ou não. Boa! Primeiro lugar. Coletei todas. Mais três aí da gasolina restante. Oito mil. Moedinhas. Tá, libei Hong Kong. Eu só faço essas paradas aí depois de completar totalmente uma região. O controle desse aqui é 6. Esse aqui é 4. O do Duna. 6 também. Combustível 5. 4.9. Pegação 3.2. 3.2. O Duna e o Duna são quase iguais, né? O nitro do Duna é mais potente. Vou usar o Duna. Esse aqui é o meu carro favorito. Pelo menos até agora está sendo o meu carro favorito. Dura. Pouca? Não. Cara. Não. 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 Ah não, faltou uma Acho que toda a gente tem aquela linha ali As cuvas estão tão sinuosas Que até os carros com controle alto estão sendo jogados pro canto Peguei tudo, porra Só passar o primeiro colocado Usou o litro, filho da puta Ah Boa Pensei que eu ia ter dificuldade Porque tava muito tempo sem jogar, mas É que tô me saindo bem Ciclos Dez voltas Dois quilômetros e meio Não é curtinha Tá, vamos ver como é que essa ferraria quisida sai É vermelha Caralho, que música maluca Nossa Nossa Na largada já tem Droga Tá, pista estreita, pista estreita Aqui tem mais Caraca, esse cara aqui Caralho Esse cara não, esse carro Vai ser foda Passar nessa aqui São dez voltas Eita Passou o outro Ele vermelho, ele tá sinistro Falta Falta uma linha de moedas Não consegui ainda focar pra ver Onde que é O maluco não quer largar o bolso não Deixa eu passar Tá, achei Com o nitro ali Cinco voltas Descarra daqui Caralho Um batendo no outro Olha isso Que maluquice Tá muito longe Primeiro colocado Quatro voltas Faltam duas Peguei Peguei Passei ele Falta uma ainda Tô pegando os bagulho Pouquinho em pouquinho Ainda tem mais uma chance de pegá-la Última volta Sai Perdi Droga Mas tudo bem Depois Outro momento aí Em off Eu pego Três minutos e pouco de corrida Sacanagem Falta um No 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 itorou o Japão Tá Mas que que adianta Tipo Tem a China ainda tem ainda falta o Japão no caso tem daqui não, daqui Austrália depois China, depois Japão depois o que é o Havaí falta Varanasi mas isso aí vai ficar para o próximo episódio então é isso aí a partir desse vídeo vocês irão escutar a minha doce voz nos vídeos de Horizon Chase Turbo mas então bom, por enquanto é isso dá um like e se inscreve, se você gostou compartilha ou dislike caso não tenha gostado e até o próximo vídeo, tchau tchau